a galera olha que legal aí ó olha essas bancas é muita coisa de carro antigo gente é um encontro de carro antigo tem muita feirinha assim muita banca de carro antigo tem carro antigo para tudo quanto é lado ó se olha para tudo quanto é lado é carro antigo em cima tem bastante aí tem uns umas gaiolas e essa peça aqui é com a patrão oi essa peça é quando toda no meio o mel cima aqui cima aí para mim papai eu vou estar funcionando aqui é bonitinha funciona a história no meio aqui o marco você não torna no meio não preço não quer mandar o carro só nada rapaz só só mandar uma melhorada mas nem tá chique mas é normal né não gostei da bicha a ela é americana essa daí na hora mas você tira você torna no meio não nas pontas torna nas pontinhas da porta e ainda dá uma mochiadinha uma mochiada a mochiada você sabe o que é eu não conversa dependendo tem que chamar tem que chamar tem que chamar na gerença eu tava vendendo ela três e vinte eu te pedi 300 pau nela eu te faço 250 para você levar vamos fechar no 200 eu não ia ainda eu vou te falar eu tô numa luta danada porque a feira aqui tá muito grande e eu tô com três crianças ali e eu vou levar peso é uma luta danada tá acabando você não me fudeu me dá 230 mano não 200 nós todos os dias pronto fechou torei o meu ventoinha aqui ó valeu pronto vou levar a bicha eu vou carregar peso viu gente mas eu levei ó pelo menos pelo menos isso aqui eu testei tá funcionando vou levar pode botar na sacola só que ela vem aqui ó